Oi gente, eu tô aqui deitada no chão do meu quarto esperando a van chegar pra poder ir pra faculdade. Eu tô super ansiosa, tô nervosa, porque é tudo diferente pra mim, é um mundo novo. E a gente acaba ficando com um pouco de medo, né? Porque eu não sei como vai ser, como é. E é isso, eu espero que vocês gostem, eu vou tentar gravar um pouquinho da minha ida pra faculdade, tentar gravar algumas... o interior da faculdade, o exterior, tudo. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra fazer um vídeo bem legal. Espero que vocês gostem e vem comigo. E aí 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 Não pode soltar, hein? Quem tá soltando vai ficar descalço! Gente, joga o fone! Quem não falar vai receber fone! Ela não tá falando, Jorge! Ela não tá falando, não tá falando! Ela não tá falando! Aqui ela não tá falando! Ela não tá falando! Ela não tá falando, até a papada! Tique tag! Viver, viva!